Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou chamada pública para prestação de assistência técnica e extensão rural a famílias quilombolas no Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. A chamada faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. Sobre esse assunto, eu converso com Edmilton Serqueira, assessor especial para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigada pela sua presença, Edmilton. Qual o objetivo dessa chamada? Bom, a presidenta Dilma, no mês de junho, lançou o Plano Brasil Sem Miséria. Com o objetivo de tentar reduzir ao máximo possível essa situação que o nosso país ainda se encontra, com mais de 16 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema. Tivemos grandes avanços nos últimos anos, com mais de 20 milhões de famílias saindo da pobreza, certo? Outras tantas entrando na classe média, mas ainda temos alguns desafios. E a presidenta, no mês de junho, ao lançar esse plano, resolveu dar mais um passo significativo. E no Plano Brasil Sem Miséria, cabe ao MDA a parte do mundo rural, vamos assim dizer, o que se refere à inclusão produtiva. E nós lançamos, recentemente, uma chamada de até para prestação de serviço de assistência técnica a famílias quilombolas em situações de vulnerabilidade social. Edmilton, vocês vão selecionar, então, técnicos, empresas que prestem serviço de extensão rural, assistência técnica a essas famílias? Exatamente. O edital, a chamada, prevê isso, a contratação dessas empresas para prestarem serviços e atendendo a toda a legislação, principalmente a lei de ATÉ. As empresas têm que estar devidamente credenciadas e no quadro técnico que ela apresenta, tem que ter profissionais que atendam os requisitos estabelecidos na chamada para prestar esse serviço. E qual é o diferencial desse edital? Como é que vai ser esse trabalho junto às famílias quilombolas em situação de vulnerabilidade? Certo. O Brasil Sem Miséria, nós já fizemos o lançamento de duas chamadas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário para a Agricultura Familiar, certo? Já contemplamos cerca de 25 mil famílias. Com essa nova chamada, nós estamos ampliando esse número. É a primeira chamada para quilombolas. Para quilombolas, exatamente. A primeira chamada para comunidades quilombolas e com um diferencial que essa chamada, ela teve uma construção coletiva com setores do governo que, de alguma forma, trabalham com essa temática. Então, o MDA, o MDS, a CEPI, a Fundação Palmares e a SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Então, um processo de construção coletiva de estar identificando essas comunidades, onde elas estão inseridas, o contexto dessas comunidades. Então, esses profissionais, esses agentes, eles chegarão nas comunidades num processo de diálogo, de participação, de construção. Não, não irão... Com projetos prontos. Não, exatamente. Ficou muito feliz. Não irão com projetos prontos. É um processo de construção participativa. E aí, eles vão chegar, vão ver o que interessa aquelas famílias, se já tem lavoura, se não tem, se tem alguma criação, e estruturar a produção junto com eles. Exatamente. O Plano Brasil se Miserra, ele tem duas rotas. Uma rota de inclusão social e uma rota de inclusão produtiva. E esses profissionais que estarão atuando, eles estarão atuando em cima dessas duas rotas. Na parte da inclusão produtiva, documentação. Então, o primeiro momento é o diagnóstico da comunidade. E naquele diagnóstico, perceberemos, questão da documentação, quais são as dificuldades, quais documentos que estão faltando, questão do acesso à escola, educação, saúde. Então, esses outros elementos fazem parte desse processo de inclusão social. E na medida que vai sendo identificado esses problemas, os agentes vão automaticamente encaminhando para os órgãos responsáveis. Daí, a parceria, para o pleno êxito desse programa, do governo federal, governos estaduais e municípios, que estão receptivos para as demandas, quando forem chegando, eles forem dando sequência. Muitas dessas famílias em situação, quantas são essas famílias que vão ser atendidas? Bom, essa primeira chamada prevê o atendimento de 5.520 famílias quilombolas. E o critério foi das que estão em comunidades mais vulneráveis? Comunidades mais vulneráveis, estados com maior concentração de comunidades quilombolas, comunidades que tenham sido ou certificadas pela Fundação Palmares ou que tenham processo aberto junto ao INCRA. Para ser reconhecidas como quilombolas. Como quilombolas, exatamente. E algumas dessas famílias não têm nem ainda um plantio, né? Não. Ainda vão começar a estruturar algum tipo de meio de vida? Exatamente. Daí a importância desse diagnóstico, que é o primeiro momento do serviço de assistência técnica. É o diagnóstico. Tanto da família, quanto da comunidade. E é esse diagnóstico que servirá para, como eu falei anteriormente, encaminhar as pessoas, a comunidade, para as demandas no que diz respeito às questões sociais e também para a montagem de um projeto de inclusão produtiva. E para um pontapel inicial aí, para a produção dessas famílias, né? Para o início da produção dessas famílias, elas vão receber algum benefício, algum fomento? Vai. Está previsto dentro do programa do Plano Brasil Sem Miséria, que além do serviço de assistência técnica, essas famílias receberão também sementes. Dentro de um processo, é bom insistir, de discussão, de construção com a comunidade, quando for o caso, quando assim se entender, quando o projeto apontar para isso, também teremos sementes de distribuição gratuita e mais ainda um fomento, né? Para ajudar naquele momento inicial da estruturação da produção. Já tem um valor definido? 2.400 é o que está previsto por cada família. Mas aí, como estímulo, é a fundo perdido? Elas não têm que retornar esse... Não, não, não. É a fundo perdido. Então é o financiamento. Não, não. Porque hoje essas famílias não estão nem em condições de acessar o crédito, acessar o mercado. Então, o primeiro momento, inclusive, é da produção para o alto consumo. Primeiro momento, produção para o alto consumo e o excedente da produção, sim, dispor para o comércio. Ou através dos programas, né, já do governo, como o PAA, o PNAE ou de outros instrumentos. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, né? Exatamente. Que vem dentro do contexto da segurança alimentar e nutricional. Sim. E aí já vai ser feito esse trabalho também desse excedente ser encaminhado para comercialização. Encaminhado para comercialização. Assim como o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, dentro desse processo de parceria, como eu falei, com o Estado, Prefeitura. Então, é importante que esses entes federados estejam articulados nesse processo. Quanto que vai ser investido no total, Edmilton? Mais de 9 milhões. E como é que vai ser essa seleção? Quem pode participar, já deu uma geral aí, né? Falou de alguns critérios. Essas empresas, elas têm que estar cadastradas, segundo a lei do ATER, é isso? Exatamente. Segundo a lei do ATER, que as empresas, inclusive no site do MDA, né? Tem todas as informações necessárias e na própria chamada. Tem todo o detalhamento dos critérios que a entidade precisa ter para poder participar desse processo. A inscrição vai até que dia? Isso é interessante. Sua pergunta é muito oportuna, porque dia 20 de outubro é o último prazo para as entidades apresentarem as suas propostas. E aí a entidade já tem que apresentar um projeto? Exatamente. Tem que apresentar um projeto, porque a chamada é muito detalhada, ela é muito precisa. Então, quando a entidade apresenta a proposta, ela tem que estar a questão da metodologia, o que é que ela está pensando, como atingir aquelas comunidades, como que a questão da tradição, da comunidade, que a cultura daquela comunidade vai estar sendo respeitada, vai estar sendo preservada, como que a participação efetivamente estará acontecendo, os próprios currículos desses técnicos, que tem que estar adequado. E, acima de tudo, o respeito e a valorização das tradições daquela comunidade quilombola, da sua história de luta, isso tudo é muito importante nesse processo. E aí, esses resultados, até o final do ano, saem o resultado dessa chamada, dessa seleção? É, a ideia é exatamente que até o final do ano a gente já possamos estar em campo atuando junto a essas famílias quilombolas. Dia 20 é o último prazo, como eu falei, de outubro para a entrega das propostas, depois tem aquela fase de seleção, de análise e tal, de divulgação do resultado e, em seguida, assinatura do contrato das vencedoras e a ideia é que ainda esse ano a gente já possa estar em campo, efetivamente, atuando nessa primeira chamada no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria para comunidades quilombolas. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Edmilton Serqueira, assessor especial para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre chamada pública para assistência técnica a comunidades quilombolas, como parte do Plano Brasil Sem Miséria. Se você quiser mais informações, acesse www.mda.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto